Bruna Gomes viveu uma semana bem intensa e viajou até ao Brasil, tendo regressado a Portugal dois dias depois. A namorada de Bernardo Sousa fez um balanço destes últimos dias. Essa semana foi bem intensa. Consegui conciliar uma ida ao Brasil e fazer um bate-volta de 48 horas para não ficar muito tempo fora do meu compromisso com vocês da zero horas aqui em Portugal. — Queria agradecer pela companhia lá ao cá — afirmou a vencedora do Big Brother Desafio Final. E confessou. — Tenho comigo as melhores pessoas do mundo. Entre os muitos elogios por parte dos seguidores, destaca-se o comentário atrevido de Bernardo Sousa. — Bom dia, é só para quem acorda do teu lado. O arraso desta mulher, com alguém tão maravilhosa e empenhada como tu, como se poderia não apoiar. — Sempre contigo, tua dedicação só mostra o quanto é merecedora de tudo de bom que vem acontecendo. — És incrível e uma excelente profissional, ou adoro ouvir-te a comentar. Cada dia que passa, nota-se a tua evolução. — Que venham muitos mais projetos aqui em Portugal. — Já és nossa. — São alguns dos exemplos que se podem ler.